Jornal O Mamoré, a informação com credibilidade. Mas Kerlin de Brito disse que horas antes da sessão foi intimidado e ameaçado dentro da Câmara Municipal de Vereadores pelo atual secretário de Obras e Serviços Públicos, Eugênio Neto. Onde um secretário chegou até a me ameaçar aqui que não era para me vir mais na tribuna falar de diária, falar do descaso da nossa rua, isso é difícil para nós, é indignante. Para a surpresa dos presentes na sessão realizada na última quinta-feira, outro que revelou na tribuna ter sido ameaçado foi Roberto dos Santos Silva, o Roberto do Mercado. E agora a gente não pode mais nem pedir requerimento que é ameaçado pelo secretário. Hoje me ameaçaram aqui, o cara disse que eu ia bater, eu quero que o senhor tome providência. Ameaçou o que a gente, ameaçou até e comprou a arma, isso não está certo, senhor presidente. Quer dizer, o cara vai pedir as coisas para Guajará e o cara vem e quer brigar aqui na Câmara. A exposição das ameaças colocou em xeque o poder e a vulnerabilidade da Câmara Municipal de Guajaramirim. Por isso, na manhã de sexta-feira, o presidente Sérgio Boês solicitou uma reunião de urgência que o site Omamoré acompanhou com exclusividade. Sérgio ouviu os vereadores e a Câmara Municipal aprovou a convocação do atual secretário para o mesmo dar explicações quanto às ameaças, a proibição de alguns vereadores à secretaria e a não resposta aos muitos requerimentos encaminhados pelos representantes do povo. A Câmara não pode ficar omissa e nem se deixar amedrontar por outro poder. É grave isso, presidente? Não é grave, mas pode se tornar grave. A Câmara tem um relacionamento institucional com a Prefeitura Municipal tranquilo, nós não temos problema com a Prefeitura. Isso foi um caso isolado que aconteceu entre um secretário da Prefeitura Municipal e dois vereadores dessa casa. De acordo com o vereador Kerlin de Brito, do Podemos, uma das ameaças teria acontecido aqui, nesse gabinete. Ele teria chegado aqui e teria sido ameaçado pelo secretário que estava dentro do gabinete. Após a reunião, Kerlin de Brito seguiu a Delegacia de Polícia Civil, onde registrou uma ocorrência de ameaça, e em seguida ao Ministério Público, onde denunciou o prefeito por improbidade administrativa. O que pode levar à cassação do mandato do prefeito Noronha. O site Mamoré tentou contato com o secretário de obras, mas não houve resposta. Jornal Mamoré. A informação aqui tem credibilidade. Jornal Mamoré. A informação com credibilidade.